Um dia depois da prisão de dois policiais militares que teriam sequestrado um autônomo na zona norte da capital há cerca de duas semanas, a polícia civil ainda não tem pistas do paradeiro da vítima. A participação de outras pessoas no caso também não está descartada. O cabo e o soldado da polícia militar foram presos no fim da manhã desta terça-feira no momento em que iriam receber 35 mil reais pelo pagamento de parte do resgate do técnico em refrigeração Marinaldo Franco Filho de 42 anos. Os militares seguem detidos, mas ainda não foi pedida a prisão preventiva deles. Nós vamos analisar as informações que nós temos, que nós conseguimos com testemunhas e com os policiais presos e daí nós vamos analisar as informações que temos para poder representar ou não pela prisão preventiva de alguém. Marinaldo está desaparecido desde o último dia 21 de janeiro, quando saiu de casa junto com um parente para deixar um documento no bairro do Manoa, na zona norte de Manaus. Segundo relatos deste parente, o autônomo teria sido detido em via pública por dois homens armados. A polícia só conseguiu chegar aos PMs porque armou uma emboscada depois que a família denunciou o caso. Há possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas, inclusive PMs? Olha, eu vou reafirmar o que eu havia dito ontem, no dia da prisão. Há possibilidade de envolvimento de mais pessoas. Agora eu não posso confirmar se são policiais civis, policiais militares ou civis. Marinaldo segue desaparecido e a polícia continua investigando o caso.